Representantes do Brasil, Caribe, da América Latina e dos países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico estão reunidos em Brasília durante toda essa semana para discutir a cooperação Brasil-OCDE. A sessão do Brasil à Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico é um dos temas abordados na semana Brasil-OCDE, que acontece no Itamaraty. O Brasil foi convidado em janeiro a dar início ao processo formal de ingresso na organização, que reúne as economias mais avançadas do mundo. Na abertura de um dos encontros, o ministro das Relações Exteriores lembrou que a sessão brasileira vai fortalecer o Brasil. A sessão do Brasil-OCDE contribuirá para a prosperidade do Brasil e para o reforço da integração mais sólida da economia brasileira aos fluxos internacionais de comércio e fluxos internacionais de investimentos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a sessão brasileira à organização é prioridade do governo federal e pauta importante da política externa do Brasil. Desde o início do nosso governo, nós fizemos movimentos decisivos em direção ao CDR. Não é só a complementação de 112 dos 247, ou 257 instrumentos. O Brasil já atua formalmente como convidado em mais de 30 comitês e grupos de trabalho da organização em temas como comércio, investimentos, defesa da concorrência, agricultura, educação, tributação e economia digital.